Música Um surdo, toca algum instrumento, Jorge Boeri de percussão não né? Depois do ataque, lá vem Igor, dominou, preparou, tá! Vitinho, camisa número 20, é o nome da fera, Vitinho! Essa foi, entrando na área com muita liberdade! De perna direita tentou tocar no canto, Luiz Carlos fez uma defesaça, volta de novo Real Noroeste pro gol! Agora não teve jeito! Mais um que entrou nesse segundo tempo. Cabelinha pelo meio, Piauí. Machou ali o rosto e cruzamento pra área! Olha o gol! Música E essa mesma vez o Real, bola pelo meio. Vitinho, bom passe pra ele, Pedro Pires na saída do goleiro, defesa! Vitinho vai fazer o levantamento pra área, tem que ter atenção, vamos tirar daí Brancão. Cruzamento, cruzamento, desvio de cabeça! Do jeito que vem, tira dali, Piauí. Boa bola, abertura, na esquerda, cruzamento, Vitinho! Música Ganhamos, bola com o Wembley. Bom passe na direita, Vitinho. No domínio, traz ali pra perna esquerda, bateu pro gol! Gustavo! Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o Vitinho, também um ferrugem. Vitinho faz o levantamento para a área. A defesaça do Luiz Carlos. Mas quem chega ao time do Real tenta o terceiro gol do Vitinho. Recebeu, tocou, defendeu o Hélio. Sobrou no Vitinho. Chega o toque para fazer. Bloqueado na hora H. Parece que estão brincando. Tem hora o time do Real. Chute. Golaço. Novamente devolução para o Rian. Vitinho faz outra passagem. Recebe, domina na perna esquerda. Levanta a cabeça, cruzamento para a área. Passa por todo mundo, Andrei. Está em campo aí o Juninho. E não tem impedimento não. De novo o Vitinho. Passe para o meio. Quem sabe Piauí para poder fazer. Reguinho. Está passando o Anderson Paulista. Ele puxa ali pelo meio. Já perdeu de novo a bola para o Vitinho. Tenta fazer a falta. Não consegue o Vitinho. Já traz o Real Noroeste na velocidade. Olha o Vitinho. Vem chegando. Próxima ali a meia lua. Foi para o chão. Melhor para o Rian. Que sai jogando aqui. Abre o jogo e é um bolão. Com liberdade o Vitinho. Olha para a área. Faz o cruzamento. Travado a bola. Indo com ele. Perna esquerda. Finalização para o gol. Para fora. Só acompanhou. Trabalha a jogada. Se apresenta lá pelo lado direito. O Tim. Bola solta. Abater para o gol. A bola vai. Pela Lili. Fundo. Fundo. Para o gol. A bola vai. Fundo. Fundo. A bola vai. Não consegue tirar o cruzamento Arlen, boa bola no meio Vitinho, quem sabe agora o chute para o gol Para fora de novo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri